Bom dia, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ética de hoje? Vamos lá, quarto ano. Que dia que é hoje? 20 de 10 de 2020, não é isso? Quarto ano. Pega o livro de ética. Vamos pegar o livro de ética lá com o tio Alessandro. Vamos fazer uma correção. Lá da página 45. Página 45. Vamos lá, na página 45, essa aqui é o que a Tietchan já passou na atividade. Uma torneira gotejando o dia inteiro, desperdícia 1.381 litros de água por mês. Agora, substitua cada símbolo pela letra correspondente e descubra qual a frase. Vocês vão ver o símbolo aqui e vão colocar as letrinhas. Qual é a frase que vai formar? Lá na questão 1. A água é um bem-de-pois. Isso. Na questão número 2. O que ele está pedindo na questão número 2? Coloque os números em ordem crescente e leia a frase. Crescente. Do menor para o maior. E olha, número 1. Qual é a palavra número 1? Devemos... Número 2. Proteger. Número 3. O número 4. Planeta. Número 5. Evitando. Número 6. O número 7. Desperdício. Número 8. Dar. Número 9. Última. Água. Como é que ficou a frase? Devemos proteger o planeta evitando desperdício de água. Por quê? Porque quanto mais você desperdiçar, mais a água vai acabando. Não é isso? Lá na número 3. Na página 46 já. Na página 46. Encontre o caminho que mostra a forma correta que a torneira deve estar quando você estiver escovando. Tem uma torneira fechada e uma torneira aberta. Aqui, ó. O caminho. Vai ser daqui para a torneira aberta? Não. Tem que ficar o quê? A torneira fechada. Por quê? Vai escovar? Pois o creme dental molhou. Escova. Não é verdade? Depois lavra. Não deixa a torneira pingando. Ok? Lá na página 46. Nós vamos fazer a leitura dos amigos da plantação. Vai contar a história de dois ratinhos. Que um que morava na cidade e um que morava no campo. Qual a diferença de um do outro? Vocês vão ler a situação que acontece. Vai ler lá na página 47. Vai ver assim. Você já visitou uma plantação? Aí vai falar tudo como que é feita uma plantação. Não é verdade? Depois da 48. Vamos fazer a leitura aí da plantação e saber mais sobre os alimentos orgânicos. Aí lá na 49 vai ter outra atividade. Né? Vou contar. A 47. Texto. Texto. 48. Outro texto. E na 49 tem um texto e uma atividade. Vamos responder a atividade? Aliás, só a atividade na 49. Encontre no diagrama as palavras que aparecem no texto. Você já visitou a plantação? Quais são as palavras? Amigos, sementes, plantações, humanos, colheita, grãos, terra, colher, agrotóxico e qualidade. Está entendendo? Essas são as palavras. Lá na atividade está mostrando as palavras. Só vai achar no quadrante. Questão 2. Faça surgidas alternativas para que a agricultura se desenvolva satisfatoriamente. Ela precisa de condições favoráveis como? O que ela precisa? Vamos pôr aqui a questão que é dando lá. E a 2. O que ela precisa de? Trabalhar. 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 Temperatura adequada e água. Ela precisa do solo chacalho? Não. Procure nas prateleiras, que são três, procure nas prateleiras os grãos que um dia estiveram nas mãos dos amigos da plantação. E pinte a imagem, não é? Quais são os grãos? Aí vocês vão ver lá, ó, os grãos que estiveram nas mãos dos amigos da plantação, não é verdade? Feijão é grão? Milho é grão? Feijão preto? Açúcar é grão? Farinha? Sal? Leitilha? Então lá no texto você vai ver quais desses eram grãos e vão pintar somente os saquinhos que eram os grãos que estão no texto dos amigos da plantação. Tudo bem? Vamos lá encerrando essa atividade de hoje. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!